Olá, meu nome é Douglas Simão, acadêmico do sexto semestre do curso de Medicina da UFPEL e venho falar para vocês sobre um projeto de extensão intitulado Trabalho Interprofissional em Saúde no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, Relato de Experiência A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, trouxe não apenas problemas de saúde física, mas também sofrimento psicológico. Diante disso, tornou-se necessário a elaboração de medidas de intervenção que visassem amenizar esses problemas. Nessa perspectiva, criou-se o projeto interdisciplinar com o nome O Trabalho Interprofissional em Saúde no Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 Optou-se por realizar o projeto de forma interdisciplinar, visto que existe uma demanda no trabalho em saúde que transcede os fazeres individuais de cada profissão, no qual o profissional não abre mão da sua especificidade, mas valoriza o trabalho cooperativo e com isso proporciona melhor assistência para a população, uma vez que o objetivo do nosso projeto era proporcionar trocas de experiências entre os discentes e docentes de diferentes cursos da saúde e, ao mesmo tempo, oferecer o melhor suporte possível para as famílias acolhidas por nós. O nosso resumo é um relato de experiência, o qual relata um projeto de extensão envolveu 65 acadêmicos e 13 professores dos cursos de Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Odontologia, divididos em seis grupos. O meu grupo foi composto por nove alunos e duas professoras, uma do curso de Medicina e outra do curso de Nutrição, e realizávamos reuniões semanais. Ao mesmo tempo, esse grupo foi dividido em duplas ou trios, sendo que cada subgrupo recebeu uma família para estabelecer contato durante todo o projeto. As famílias escolhidas possuíam vínculos com o UBS de pelotas e foram previamente selecionadas pelos professores. Eu fiquei em um trio, no qual havia alunos dos cursos de Farmácia, Medicina e Medicina Veterinária. Foram realizados seis encontros com a família, os quais, diante da pandemia, aconteceram por meio do WhatsApp. Notamos no primeiro encontro dificuldades em estabelecer um vínculo com a família. A familiar com quem conversamos mostrou-se pouco comunicativa. A ligação durou poucos minutos. Perguntamos se a família estava com algum problema psicológico, financeiro ou de saúde física naquele momento e as respostas foram negativas para todas as perguntas. Até no segundo encontro, a ligação durou um pouco mais e, com o tempo, fomos estabelecendo vínculos. Notamos uma grande evolução do primeiro encontro até o último. A familiar responsável por nos atender tornou-se mais comunicativa. Começou a falar dos problemas, nos pedir auxílio e, com o apoio das professoras, conseguimos oferecer um bom suporte. Hoje, ensinamos a familiar a agendar consultas na UBS de forma virtual. Instruímos ela sobre como conseguir apoio psicológico por meio do canal Conta Comigo para uma familiar que estava necessitando e sempre ficamos disponíveis para escutá-la. Afinal, em alguns momentos, ela parecia estar necessitando apenas de alguém para poder conversar e falar as consequências da pandemia em sua vida. Já as nossas reuniões entre acadêmicos e professores foram oito encontros. E, desde o primeiro encontro, ocorreu muitas trocas de experiências devido ao fato de ser uma atividade interprofissional. Essas trocas colaboraram para melhorar a assistência para as famílias assistidas e também para aprimorar os nossos conhecimentos. Essa é uma foto do nosso último encontro. Os resultados ratificam que, durante a pandemia, em função das consequências que essa acarretou nas vidas da população, as pessoas estão precisando de suporte, de momentos de conversa e ajuda capacitada. Em decorrência do distanciamento social, as plataformas virtuais tornaram-se o melhor meio. E, outro ponto muito importante ratificado pelos resultados, foram os benefícios das atividades interprofissionais. Essas são as nossas referências. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos no projeto.